VIVA! Pensa que você é Tanta, me faz ficar mesmo sem saber o que eu senti Às vezes eu ouço até minha consciência descer Se eu tenho insegura em suas ondas Você vai mergulhar de cabeça Só que eu nem me importo com essa sonha O que tiver de ser, não seja assim É você, tá bom aí, é pro céu, sim! E quando você me abandona, eu sonho, eu sonho, eu sonho Eu te amo, por mais incrível que pareça As coisas não sentindo tudo, tão rolando, rolando Mas você faz parte dos meus homens Até que o sol escureça Deixa, 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 deixa Até que o sol escureça Até que o sol escureça Deixa, 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 deixa Valeu, 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 valeu Vamos aplaudir, Mara, Mara, Vila! Mara, 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 obrigado, Mara Muito obrigada a você Deus que continue te protegendo, te iluminando Pra que tudo corra bem no seu sucesso É isso aí, muito obrigada a vocês E continuem com Deus Tudo de bom, hein? Tchau, Mara, tchau! Meus amigos, minhas amigas Estamos aqui com muita gente alegre Muita energia, muita alegria junto Para deixar o seu domingo em altas traves